Assim como Ebenezer Scrooge, eu percebo que o que eu mais quero, acima de tudo, é ser feliz e pra sempre. Você, por acaso, sabe qual é o segredo para ser feliz e pra sempre? Poder. Dinheiro. Mais poder. Quando se consegue essas duas coisas, pode-se obter todo o resto. E manter o que tem. Eu sei como ela é forte. A atração do poder do mal. Mas ela vai destruir você. Faça o que for preciso para tirar Jonathan Kent do páreo. Eu quero ser senador. Eu quero tudo. Lex Luthor. Antes ele alimentava as pessoas. Agora ele as mata. Com uma ligação, eu garanto que não haverá nenhum registro da sua passagem pela terra. Você entrou na minha vida. Achando que podia me manipular porque eu sou um riquinho mimado que precisava da proteção do papai? Tem muita gente que vai fazer o que for preciso para detê-lo. Se acha que eu vou me curvar as suas táticas extremistas, você não tem a menor ideia de quem eu possa ser. Mas a história dele o mostra em um cavalo branco, colocando uma pequena cidade do Kansas no mapa. Eu estou oferecendo a chance de controlar em seu destino. Fiquem comigo e venceremos. Cuidado com os cavaleiros, turma. Eles não matam dragões. Eles trinam para os seus propósitos sombrinhos. Lex, já pensou no rumo que sua vida está tomando? O tempo todo. As pessoas sempre me julgam antes de me conhecer. Ah, mundinho complicado, Clark. Só os ingênuos o veem em preto e branco. Olha, outro dia, um professor meu acusou a Luthor Corp de ser diabólica. E você de ser o diabo. Pode me dar água? Eu estou ficando com sede. Eu também. Eu tenho tanta sede de conhecer. Uma sede que nunca consegue ser saciada. Você não disse a ele que eu tenho chifrinhos, disse. Você pode até ser um peixe grande na água, mas o tubarão por aqui soubeu. Eu defendi você. Eu tenho um lado sombrio que nem sempre eu consigo controlar. E eu estou começando a pensar que isso é meu karma. Porque todo relacionamento que tenho acaba mal. Mas nos últimos tempos eu vejo que ele está querendo aflorar. A nossa amizade o mantinha à distância. Ela me lembra que existem pessoas decentes neste mundo. E eu não quero abrir mão disso. Eu já pensei que nossas famílias faziam o que somos. Depois pensei, somos amigos. Mas se observar a história, os grandes homens e mulheres do mundo sempre foram definidos pelos inimigos. Veja a Batalha de Tron. Ela começou porque dois homens amavam a mesma mulher. Toda vez que eu me abri com alguém que eu gostava muito, acabei ficando muito desapontado. Se... Se você me trair um dia, eu não sei o que eu faço. Montou o quarto do bebê, o berço do herdeiro, todas aquelas lágrimas de alegria quando você viu aquela ultrassonografia. Foi difícil manter a mentira, Lex. Nada, tudo o que eu fiz foi porque eu te amo. Você é incapaz de amar, Lex. Eu tentei ser seu amigo, Lex. Mas você só quer saber de poder e controle. Você me enoja. Lex só ajuda o Lex. Não me dê as costas. Ainda não se acostumou com isso, não? Você é abandonado pelas pessoas? Você é ridículo. Tão solitário e ridículo que teve que reconstruir um irmão. Como pode ser tão estúpido? O que é você? De novo. Eu tenho tudo o que você tem. Você nunca será tão importante pra mim quanto Clark. Meu pai compara negócios à guerra. Eu fui treinado para nunca aceitar o terror. Como é bom ser o rei. Caberá a mim mostrar ao mundo o verdadeiro Lex. Eu sou o vilão dessa história. Tenho que matar você também. Sempre teve razão. Eu respeito os vilões. O que você é? Eu ia te fazer a mesma pergunta, garoto. Quando as pessoas acham que você está louco e está armado, elas fazem o que você quer. a única forma de proteger a liberdade é a democracia. É combater fogo com fogo. você sempre me disse. Se você quer alguma coisa, meu filho, faça você mesmo. Ganha! 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 O que é ajudar aqueles que se recusam a se ajudar é perda de tempo e dinheiro, filho? Quero um advogado. E eu quero muito ter cabelo. Ele precisa ter consenso antes que alguma coisa horrível aconteça. Como isso? Você ainda pode ser bom, Lex. Onde é o Clark que fez? Onde ele está? Eu o escondi onde pudesse ficar de olho e para torturado quando eu estivesse em ter primeiro. Você acha que o Lex ainda é o mesmo homem que você salvou na ponte oito anos atrás? Não está reconhecendo o monstro que ele se tornou? Não há meio termo para você, não é? Só existe o bem e o mal. Tentou ver o meu lado humano antes de decidir que eu não tenho um? Sempre fui sincero com você. Mas tem mentido para mim desde o dia em que nos conhecemos. Após anos implorando ao meu pai que me mostrasse alguma compaixão? Ele recebeu você de braços abertos. Agora, o que um bilionário famoso teria em comum com um simples e medíocre fazendeiro? Todos podem confiar em Clark Kent. Você é o menino perfeito. Eu nunca fiquei tão feliz de te ver na vida. Eu vou me dedicar a garantir que o mundo inteiro saiba quem Clark Kent realmente é. Essa sua vitinha acabou. É! Estou sabendo da pedra de meteoro verde e dos incríveis poderes do Clark. Pai! Esta é minha vida. Não tem direito de tomar o controle. Eu tenho todo esse direito! Após todos os meus sacrifícios, após o meu sofrimento. Quem sou eu para dar as costas à raça humana? Ainda mais depois que você deu as costas a mim. Como está planejando sua vingança? Se eu quisesse vingança, nós não estaríamos conversando. Você não vai machucar mais ninguém, Lex. Eu não quero. Puxa o gatilho. Vocês me destruíram de todas as formas. Agora, eu vou tomar o que é mais importante para vocês. Você sabe do que as pessoas se lembram dos romances entre grandes amantes? Não de como eles se conheceram, mas do modo como o relacionamento acabou drasticamente. Vem! Mada! Tak! Vem! Mada! Não! Fui criado sob a sua sombra. Agora você morre sob a minha. Como é que um filho mata o próprio pai? Total ausência de amor. Alguns dizem que é a definição do mal. Você tem que tirar aquelas chaves do Lex Clark antes que ele mate mais alguém. Ele não vai ter essa chance. Não vou deixar. Eu não sei se Clark Kent pode salvar o mundo sozinho. Ele não pode. Mas ambos sabemos quem pode. você e eu ambos seremos grandes homens. Mas em lados diferentes. Eu sempre estarei lá pra detê-lo. Ah, como eu conto com isso. Todo vilão é tão poderoso quanto o seu herói. Eu sempre estarei lá. Eu sempre estarei lá em③. Obrigado.